Muitas cidades fizeram o tradicional desfile de 7 de setembro. Campinas também teve o seu desfile hoje no centro da cidade. A repórter Lucimeire Ramalho acompanhou esse desfile. Vamos dar uma olhada. Como já é tradição, o desfile começou pontualmente às 8 horas da manhã. A comemoração dos 196 anos da independência do Brasil teve início com o achamento da bandeira nacional. Um carro blindado desceu a Avenida Francesco Glicério trazendo um oficial que pediu permissão ao general comandante da 11ª Brigada de Infantaria Leve para iniciar o desfile. Na sequência, desceram veículos usados em períodos de guerra. E logo atrás, veio um grupamento com bandeiras históricas do país. Ao todo, 800 militares das unidades do Exército instaladas em Campinas marcharam em ordem unida e prestaram continência à bandeira. Os veículos operacionais, como sempre, empolgaram o público que foi a Avenida Francisco Glicério. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros também levaram pelotões de soldados e viaturas. Descilaram ainda algumas entidades. Idosos do lado dos velhinhos desceram em Canembex e crianças assistidas pela PAI também fizeram apresentação. De acordo com a Guarda Municipal, cerca de 20 mil pessoas acompanharam o desfile. Muita gente aproveitou para registrar cenas do desfile com o celular. É o momento que o brasileiro é mais brasileiro, né? Porque às vezes a gente fica muito no futebol, canta o hino lá no futebol, canta... Mas tem que ter um momento que é o momento da pátria, onde todos os brasileiros, os irmãos brasileiros juntos, comemoram e homenageiam o seu país. É sensacional. O desfile, dia 7 de setembro, foi finalizado com alunos de escolas públicas e particulares que trouxeram fanfarras para comemorar a independência do Brasil.